vamos começar com o warm up, olha a gravação, beleza, vamos embora, começamos com o warm up, fala comigo Joe, barbecuing, barbecuing, o que que é barbecuing? churrasco? churrasco, fazer churrasco, tá, porque o verbo barbecuing é fazer churrasco question number one Joe, can you grill like a pro? o que é esse grill? grill, é a grelha, você consegue grelhar que nem um pro? rapaz, depende, viu, se tiver muita fome eu consigo, se não tiver, não tenho paciência não muito bom, number two, o que é a sua preferência? um churrasco ou uma grilla de gás? carvão? é carvão? carvão ou gás? carvão, se for pra fazer churrasco, carvão diga o nome em inglês, tá aí churrasco, churrasco, muito bom, e number three, how often do you host a barbecue? how often do you host a barbecue? que frequência Joe? é harmônico? quer casa, quase nunca o carro tá cada, né pstar? taxa difícil daqui são pequenos para a gente, mas não com os outros emente essas dias são muito, muito difíceis para adornar o barbecue, não TOCHAR queβα Kingdom um vamos Douglas fort embora hoje vamos falar para as palavras em acção hoje eu vou colocar o áudio eu vou colocar o áudio para que possa ouvir e se vá? Ok, então vamos fazer um warm-up com o audio. Vamos lá. É quase o mesmo, mas eles vão ser os que dizem as palavras. Vamos lá, vamos lá. Book 3. Lesson 13. Words in Action. Gai. 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 O que é gai? Gai. Gai. Charcoal. 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 O que é charcoal? Carvão. Carvão. Mouth-watering. Mouth-watering. O que é algo mouth-watering? Água na boca. Água na boca. Aquilo que dá água na boca é mouth-watering. 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 Cadê, 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 cadê? Appliances. 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 O que são appliances? É eletrodoméstico. É eletrodoméstico. Majestic. 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 O que é uma coisa majestic? É algo majestoso. Very good. Aqui está majesto. Majestoso. Está algo majestic. Inhospitable. 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 O que é inhospitable? Inhospitable. Very good. Benefits. 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 Benefícios. Benefícios. Entire. 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 O que é entire? Entire. Yes. Very good. Homeless. 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 O que é que é isso? Sem teto. Sem teto. Sei lá. Sem teto. Não, é homeless. É sem teto. É a pessoa que não tem onde morar. É a pessoa que mora na rua. Moradão de rua. Developed. Developed. O que é developed? Desenvolvido. Very good. Desenvolvido. Underdeveloped. 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 É subdesenvolvido. 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 Próximo aí. Cadê? 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 Suéat. 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 Eu descobri que era suéat. Porque ele tem aquela música. Ah, cara. Canta, vai. Suéat. Suéat. Ele tem que publicar novas indefinidas que você não teve. Não sei qual está novas. É aquela música de... E a mesma coisa que ele tem aquela música assim, é... É... Tizadinho a inscrição. O que vai ser uma inscrição. Ah. A inscrição. Não é inscrição. Sim, tá. Deixa eu ver. Isso aí é Pharrell. Canta aí seu Pharrell. Pharrell Williams. Aí tem a outra que ele canta. Que... Que ele... Que ele... Que ele está tendo uma malagração na encana. Só que a parte da moçadinha é só isso. Suó. 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 Eu não vou esquecer. Suéat. 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 Ah, tá. É. É. Para dançar um negocinho. Isso. Perca-se na dança. É isso mesmo. É a música da funk. Pode crer. Agora o negócio. Suéat. Suéat. Sim. Que ele fala que você tem que limpar todos. Suéat. 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 É só isso, né? Fabrics. 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 Isso aqui é um falso comum, não. Não é, não é, não é? Isso aqui é um fabric. Yes. Tecido. Isso aqui é um fabric. Isso aqui é um fabric. Tecido. Very good. Qualquer tecido. Yes. Se for tecido, fabric. Se for um tecido daquele que é um tal de... Aquele que já se usava. Que é um fino. Fabric. Porque fabric define qualquer tipo de fibra usada para fazer tecido. No geral, tecido. Qualquer tecido. Next. Satellite dish. Satellite dish. Satellite dish. O que seria um satellite dish? Não tem uma para-bola. Não tem uma para-bola. Não tem uma para-bola. Não tem uma para-bola. Se fosse... Abras. Hum? Abras. 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 Não porque aerials, especificamente... É aquela antena. É aquela antena... É aquela antena que... É. Mas especificamente é aquele tipo de antena que usa... Meu Deus, eu boto aerials. Aparece um... Aparece um flip do tijão apagão. O que é aerials? É aquele tipo de antena que é assim. Cadê, 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 cadê? Esse tipo de antena aqui. Aquelas antenas... Aquelas antenas... Aquelas antenas... Tá? Então, você tem TV, aerials, que são esse tipo aqui. E tem a satellite dish, que é a para-bola. Ok? Muito bom. O que é o que? Aerials in the sky. Aerials. O pior é que... Ó, eu pesquisei aerials, a primeira coisa que apareceu. O clipe do... Foi? Foi a primeira coisa que apareceu. Eu tive que botar aerials, antena. Pra poder aparecer essas bichas. Apareceu logo o clipe do... Próximo aí. Let's go. To forgive. Todo mundo, to forgive. Que que é to forgive? Perdoar. No passado. Forgave. Forgave. No participio. Forgiven. Forgiven. Cuidado com esse i, tá? Não é forgiven. 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 Very good. Next. To host. To host. Hosted. 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 Qual a diferença de hotel, hostel e pousada? Tem diferença entre os três? Tem. Vamos lá. É pousada. Ela é carinhosamente chamada de... Ela é carinhosamente chamada de... Espera aí. Espera aí. Então, nossa. De bed and breakfast. Então, ela é literalmente chamada de... De cama e café. Bed and breakfast. Porque a pousada, quando você vai pra dormir e tomar um cafezinho da manhã ali e tal. Geralmente, você entra de dia, dia, dia e dia. Isso. Então, a ideia é que pousada, o similar que tem em inglês é o bed and breakfast. Hotel. Hotel. Mesma coisa. E hostel. Aquele que a gente falou na aula passada do curso de turismo, que é um canto que é um quarto só pra um monte de gente, dividido. Você não escolhe quem vai ficar no mesmo quarto de você. Você vai lá só pra dormir quando você tá com pouco dinheiro. Você não tá lá pra ter luxo. Esse aqui é o hostel. Esse é o hostel. É o alberto. As pessoas não vão pra um albergue pra ter luxo. Elas vão pra dormir, pra ter um canto no carro. Só pra ter onde dormir. Isso. Só pra ter onde dormir. Vai ter um hostel. Vai ter um hostel. Vai ter um hostel. Viajou pra um país de Europa, vai passar só uma noite, vai pra outro país, no seguinte... Fica no hostel. Apesar de ser um país que vem atrás, a gente não vai falar sobre o hostel em hostel. Isso. Isso. Exatamente. O albergue, normalmente, a ideia é essa. Então, aí, o host, que é o quê? É hospedar. No passado, hospedou. Hosted. Hosted. Próximo. Muito bom. Então, to range, o que vocês acharam aí? Alcançar. Muito bom. Alcançar. Esse range tem a ver com a natureza. O senhor fala sobre isso também. Pois? Já. Não necessariamente. Vamos lá. É muito complicado. Por quê? Porque não há uma tradução específica do verbo to range no sentido que ele é usado em inglês. Como assim? Eu poderia dizer assim. The age of students in this class ranges from 21, Joe. Tem um 21. 21 to... Variar. 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 Só que não é variar, você tem que ser diferente. É de estar em uma faixa. Então, varia daqui pra cá. Tá? Então, é estar variando nessa faixa. Essa é a ideia. Porque isso é uma range. Tipo uma escala. Isso. Tá? Então, essa é a ideia do range. By ranges from here to here. Varia de 21 a 33. E aí, é isso aí. Beleza? No Brasil, eles inventam a foreign ranger. A foreign ranger. Beleza? Aí vai em outro sentido. Mas a foreign ranger. Lá fora é foreign ranger. Ranger. Yes. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque você está usando ela on the range. Lá do lado fora da cidade. Enfim, é toda uma outra parada. To spill. To spill. To spill. Eita. To spill. Veio aqui a... Ó. Veio a visão. Tá certo? To spill. Não esquece o que é spill, galera. Isso não tem que falar. Isso não tem que falar. Isso não tem que falar. Spill book. Não tem que falar spill. Aí... Spill. No passado. Então, não tem. É agora. Spilled. 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 Isso. Então, to spill, derramar. Isso aí que o João falou não é spill, bô. É spell. Ah, ok. Porque agora você fala em jogador. Jogador? Em jogadores. Onde? No spill? Sim. Acho que ele traduziu errado aí. Não. Jogados. Jogados. Spill. Pode ser. Porque spill é derramar. Derrubar. Então, tipo, vocês são coisas que não é líquido. Não é líquido. Nesse sentido aí. Spill é... Costuma ser utilizado para... Líquidos. Tá? No caso, eu não podia usar derrubados porque é líquido. Mas... Derramar. Derrubar. Ah, spilled everything. Tá? Próxima. To sweat. To sweat. Sweated. 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 Suar, 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 suar. Água. To lock. Aqui tá esfregar, ó. Esfregar? To sweat? É. Esfregar? Peraí que agora você me sentiu. Sweat. Eu botei suar, mas quando eu fui olhar, tava esfregar. Cara, nem nenhuma tradução eu acho é isso. Não sei como. Não sei. Moving on. Locked. 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 Tá, então, to lock, o que é lock? Trancar. Travar, trancar. Travar, trancar. Very good. Então, trancar, trancou, trancado. Trancado. Might. Might. Might have. Might have. Então, o might, ele vai ser uma versão mais formal do may. Lembra que a gente aprendeu may? Toda vez que o James chega aqui, ele fala may, aí comigo. Então, might é uma outra versão. Funciona do mesmo jeito. Suor também tem a ver com transpiração. Só tem a ver com transpiração. Sim. Então, suor é o seu transpiração. Você sua. É transpirar e suar são sinônimos. Terminar esse nome aqui, pessoal? Nighthead? Nighthead. Esse sim, por a few minutes, I started to swear. Very good. Depois de fazer esse assisto por alguns minutos, eu comecei a... Transpirar. Transpirar. So, I sweat a lot when I go to the sauna. Ah, we all do. Everybody sweats when they go to the sauna. It's not just this person. Everybody does. Okay, okay? Então, ainda vê o might aí. Relaxa que ainda vê o might ainda no uso dele. Por enquanto, let's move on. Everybody, talk time. Talk time. Number one. Do you think it might rain tomorrow? Do you think it might rain tomorrow? More or less. I don't think so. I don't think so. I don't think so. I don't think it's going to rain tomorrow. I really, really don't. Maybe. Esse dia, nossa, sim. Comece de, like, a pouco. Exactly. Number two. What if it rained next weekend? Would you like it? If it rained next weekend? Com certeza. I need some rain. I need some... Exactly. I agree. I agree. Number three. Can you name some of the benefits of space exploration? The benefits of space exploration. Do you know? Do you guys know the benefits of space exploration? We will find out in this lesson. Number four. What would you do if you locked your keys in the car? I need keys. Hmm? You'd be nervous. I would have to break the window. Actually, no. Usually, you could call a keymaker. Usually, you could call a keymaker. What é um keymaker? Um chave. Chave. Right? Não. Porque o cara faz chave, né? É o cara faz chave. Fazedor de chave. Fazedor de chave. Chave. Então, keymaker, normalmente, ele vai ser o cara que vai ter, pelo menos, ou uma chave mestre, ou um negócio assim, tal, que eles não... Ele tem seus segredos particulares. Tem seus segredos. Exatamente. Joe disse que trancou o notebook. É o quê, Joe? Não entendi. Não entendi. I don't understand. Travou, mano. Ah, travou? Ah, esse tipo de trava aí, a gente chama de... A gente chama de microfone, froze. A gente diz que congelou. Ah, froze. Ok. Aqui, a gente aprendeu que a cara, travou, travou, travou e travado. É. Lá, eles falam que congelou. Até porque trancar o computador é o que acontece se você digitar Windows L. Que aí ele fecha o desktop e deixa só aquela telinha com a sua imagem e tal. Travar. Se você tiver senha, ele está travado, precisa botar a senha para entrar. Windows L é por quê? L de lock. Então, ah, eu vou sair. Eu faço muito isso em casa. Vou sair, então, às vezes, eu não quero desligar o processo, eu dou Windows L. O trabalho fazia muito isso. Você sair da minha mesa, opa, Windows L. Porque senão alguém chega aqui e já aconteceu a gente pegar meu notebook, entrar no meu Facebook e botar e dizer, ah, eu gosto de fulaninho, blá, blá, blá. Ok, pô, sacada. O pessoal vai dizer, aqui, eu não. Você entrou no meu computador quando eu estava lá. Number five. Do you forgive easily? Sometimes. Sometimes. Eu used to forgive a lot easier when I was younger. When I was in my teenage years, I used to forgive people very easily. These days, not so much. Você é um adulto, você sabe o que você está fazendo. Quando você é um filho, alright, você é um filho, talvez você não sabe. Mas quando você é um adulto, você sabe o que você está fazendo. I can't forgive you. Sometimes I forgive, but don't forget. Às vezes eu faço isso. I can't forgive, but don't forget. Tipo, vá, deixa eu passar essa. Mas, olha. Eu vi um cara contando que esqueceu. Então, assim, I, apontou para o olho. I, I, I. Apontou um quarto e um body. E um body? Aí, quando eu fui ver, I forgot. I forgot. Essa daí, meu amigo, olha, esse daí é um, é um quatro almas. Sabe o que é quatro almas? Não. Forçou, não? Forçou? Esse aí forçou. Ah, meu Deus. Tem uma página no Facebook, quem quiser ver esses trocadalhos do carilho, chamada How to Learn English. Muito boa essa página no Facebook. E é sempre a gente trocar ele assim. E você fica, tipo, meia hora tentando levar porquês para o inglês para que está descobrindo o que eles estão falando. Muito engraçado. Pelo amor de Deus, não usem ela para aprender. Apenas para rir. Nossa, é muito, muito errado. Muito errado. Mas a pessoa não vai estar falando aí, você lembra? Então, o que acontece? Vocês fazem isso direto. Por quê? Você associa uma palavra porque é mais ou menos parecido com uma. É você. Ah, cara, eu estou lendo aqui, não sei o que, não sei o que. Não tem nada a ver. Por exemplo, o Joe que viu spill e lembrou de spell. Nada a ver. Tá? Então, às vezes, a gente lembra da palavra porque tocou uma letrinha, não, mas é parecida com outra, sim. Se é parecida com outra, a gente tem palavra em português como é parecida com outra o tempo todo. Não vale a pena nem aprender, então. Não, você vai continuar aprendendo, vai continuar estudando e fazendo e usando a língua, cara. Mas se o cara se esquece, aí do nada está fazendo a prova, o cara se esquece, aí começa a rir da piada. Aí, bicho, aí, aí, você fica rindo das piadas em português quando você faz prova de português? Às vezes o professor até põe a piada na prova, né? Não é? É para ele. Mas se você está perguntando por que o camelo bebe mais água em março do que em fevereiro? Ó, ouve aí, Joe. Caraca, eu já estou com raiva da resposta, você nem sabe. Joe, o Jesse está perguntando por que o camelo bebe mais água em março do que em fevereiro? Sei não. Por que, James? Por que em fevereiro só tem mil dias. Por que em fevereiro só tem 28 dias. Parece o tempo de coisa assim que você vê na primeira série, assim, na segunda, quando você está aprendendo os meses, sabe? Meu Deus do céu. Número seis, galera. Você sube muito? Sim. Você sube muito? Sim. Eu devo dizer para vocês que I don't sweat. Eu brilho muito. Tipo, eu não sou de ficar pingando, mas tipo... É, eu fico... Quem me vê em casa deve saber, que dá para ver aqui o brilhinho na minha testa, assim. Nossa Senhora. Número seis. Do you enjoy hosting friends? Outra expressão para isso aí é Having friends over. O que seria isso aí? Host friends. Have friends over. O que é o to host que a gente viu? To host é hospedar. Hospedar. Então, hospedar amigos é o quê? Receber amigos. Ter eles na sua casa. Você gosta de receber amigos, né? Isso, tá? Então, vocês têm recebido amigos. Sabe que é sempre bom? Sabe que é sempre bom, né? Depois da pandemia, que passou tanto tempo, você puder trazer ninguém em casa, é bom transformar galerinha, fazer um churraso, tendo dinheiro para comprar carne, né? Então, aqui, having friends over é só uma outra expressão, tá? Inclusive, mais utilizada. Now I'm having some friends over tonight. Eu vou convidar uns amigos hoje à noite. Número seis. What is the most mouth-watering food in the world? The most mouth-watering food in the world. Porque é muito difícil você dizer qual é o mais, né? Mais. Barbecue. Eu vou dizer assim, Any food when you're hungry. Any food when you're hungry. Todas as comida quando você está com fome. Parece que não é. Dependendo da sopa, eu gosto também. Eu amo sopa, sério. Very good. Mas, por exemplo, hoje, eu cheguei na casa dos meus pais, tinha white rice, green beans, and fried steak. E filé. Carne assada assim na cebola, assim, sabe? No barbecue. Arroz branco, feijão verde e carne assada. É um bom prazer. Bom demais. Não, esse é o negócio. Estava morrendo, Cheguei na casa dos meus pais, pô. Chegou o canto. Opa! Espera aí, que é um feijão verde com uma farofinha. Foi sério. Botei água, lixo, já foi. Já foi. Mas, por exemplo, não sei se você sente isso, ou seja, você está passando no sábado, no domingo, tem ninguém na rua. Aí você passa nessa rua que tem restaurante, e você vê aquele cheiro de carne assada que eu faço. Eu sou uma pessoa quando eu chego com muita fome, eu fico a esse cara novo, e é, e pode levar uma nova, vai continuar, vai continuar, vai continuar. Sim. A gente tem que beber lá, sabe? Fazer um de T. É. Quando eu fico, tá muito lotado, eu não fui não. É desse jeito. É desse jeito. Next, vamos para as expressões usadas. Everybody, expressões usadas. Useful expressions. Very good. A primeira, everybody, to make sure. To make sure. To make sure. To make sure. You should close all the windows before you leave. Very good. Make sure to close all the windows. Certifique-se, tenha certeza de quê? A janela está toda fechada, você está aí? Quase. Certifique-se de fechar. Ou seja... Eu vi esse all, aí eu estava tentando encaixar. Então, certifique-se de fechar, todas as janelas antes de sair. Ah, que for. Tá? Então, make sure é você saber que você fez. Tá certo? Certifique-se de fechar mais ou menos assim. Certifique-se. Certifique-se. Por exemplo, você disse assim, está chovendo? Make sure to get your umbrella. É que eu estou dizendo. Make sure que pegou o seu guarda-chuva. Certifique-se de pegar, certifique-se de que pegou o seu guarda-chuva, só para não chegar lá e ficar fora da casa e ficar, ixi, deixei. Make sure. Make sure to grab your umbrella. Make sure to get your keys. Make sure to get your cell phone. Your wallet. Right? Documents. Your documents. Tem um negócio com a pedido dos Estados Unidos que eu só falo que é o triple tap. Sabe o que é triple tap? É tipo os três tapinhas. Tapinha triplo. Isso é mais para homens do que para mulheres. Mas o homem que não costuma andar de bolsa, fala o quê? Celular, chave e carteira. Salve, celular e carteira. Você sabe cada possível. Chave, celular e carteira. Chave, celular e carteira. Sempre faço o triple tap. Não pode esquecer a máscara agora. Hoje dia a máscara, hoje não é mais triple tap, aí é quadruple tap. Quadruple tap. O cara é que você fica na... Bater nada. Pode voltar. Aí papapapa. Ah, beleza. Não despoca. Tem que ter a máscara. Estamos perto, mais ou menos. Tem hora que vai, tem hora que vem, mas estamos mais perto do que longe. Próxima. To drop by. To drop by. To do. He will drop by the hostel to visit his uncle. Very good. He will drop by the hostel to visit his uncle. Ele vai, olha. Ele vai, olha. His uncle. Não, ele vai falar agora. His uncle. His uncle. Fala junto. He will drop by the hostel to visit his uncle. Olha, é um cara ocupado, tá? Mas ele vai estar aí perto. Ele vai do quê? Dá uma passadinha. Então, tu drop by. Dá uma passada. Não é você vir, visitar, passar horas, não. É só drop by. Então, aqui, passei aqui perto, eu decidi dar um drop by. Dá um pulinho, dá um pulinho. Dá um pulinho. Exatamente. Então, é exatamente isso aí. É um pulinho. É a passada rápida, tá? Belezinha, belezinha? Próximo aí. Olha o nome daquele seriado da Marvel. What if? What if? Como é que é o nome do seriado da Marvel? A tradução direta seria? Direto aí. E se? E se? What if it rains tonight? E se o quê? Chavesse hoje à noite. Na versão em português ficou O que aconteceria se? Tá? Então, é mais direto, mais explicadinho. Então, e se? Ou o que aconteceria se? E se chovesse? O que acontece se? Hum? O que acontece se? O que aconteceria, tá? Porque o what if? Ah, é. Eu vou falar que é uma situação hipotética. Tá? Não é certeza que vai acontecer. Apenas, ó. E se? Preposição, né? Você vê que a pessoa está saindo sem guardar choux. Mas, what if it rains tonight? E se choves? E se choves? Você vai ficar no meio da rua, sai? Tá? Então, esse what if? E se? E se isso acontecer? E se amanhã ser atropelado? Peraí, calma. Tá? E se? Não, ninguém gosta disso não. O que? Disse com essas palavras, porque eu acho que é palavras negativas. Gente. Palavras que... O pessoal acha que vai sair de casa é muito certo. Rapaz, todo mundo sai de casa achando que nunca vai acontecer nada. Mas, tem aqueles que aceitam que pode dar errado, mas tem aqueles que aceitam que dá errado e desistem. E tem aqueles que sabem que pode dar errado, mas não aceitam que outra vai dar um banho que não dá errado. Pois é, exatamente. Mas é o que eu sempre falo, olha, todo mundo que morre de acidente, nenhuma dessas pessoas saiu daquele dia de manhã de casa achando que ia morrer. Ninguém sabe, poxa, será que eu vou morrer hoje? Olha, ninguém pensou isso, mas acontece. Você tem que estar preparado. Por isso que meus pais, desde meus 20 anos de idade, meus pais estão em plantas funerárias. Se eu morrer, se eles morrerem, tá ali já, prontinho, pronto, sabe? As pessoas não pensam nisso. E olha, eu já vi o que é morrer uma pessoa na família e você não ter amparo para a terra rada. O recém não foi? Eu falei para o recém com o professor do Morando, eu falei? Minha sogra não tinha pago para o plantas funerárias a ter. Vixe, esposa fica pago, eu disse assim. Não adianta não. Eu fui lá e paguei todo o sistema. Paguei caixa, paguei tudo. No final, eles acertaram comigo, tudo bem. Mas ela foi inteligente. O povo é óbvio. Fazia 100 meses que estava atrasado. Ah, meu Deus. Mas o pai dela estava me dizendo o quê? Não, eu não vou morrer. É bom que eu estou bem. Só não sabia que ia ser naquela hora que eu vou ver. Aí quando precisou do plano, olha aí. Se não tivesse junto ali. Que má pergunta, James? Quanto é que saiu tudo? Meu amigo, você é você. Saiu quase um pouco. Quanto um pouco? Um buraco. Aquela... Aquela injeção que eles dão. Para o povo não acontecer de um dia para o outro. Sim, sim, sim. Isso aí, sim. Formal, formal. Foi 600 com sua aplicação. Aí foi um buraco, viu o caixão. E foi o mais barato. Ou seja, ninguém de nós aqui tem quatro palas assim. Do nada para agachar, não. Sobrando e rir com isso, não. O cara procurou de 100 pontos para fazer um negócio no tempo. Exatamente. Então, fique ligado aí. Exatamente, quando eu era um deles de criança, falava, mãe... Ela queria que eu falasse, bom, hoje eu não tenho. Vá para a fiada. Isso era muito comum. Hoje em dia, eu sei por quê. E eu tenho 10 filhos. Eu tenho um. E eu tenho para a fiada. E aí, se você não tiver dinheiro para a fiada. Exatamente. Os pais e o família fazem tudo pelos filhos. Porque são o que eu vou estar aqui na rua. Eu vou estar aqui na rua. E eu vou estar aqui na rua. Eu vou estar aqui na rua. Com certeza. E às vezes a gente acha que o pai é um momento de 12. Eu vou estar com o bairro. Aí, né? Com certeza. Aí, pelo lado, eu vou arrumar o que tem. Vamos lá. A atividade. A atividade. Vem, Rafael. Two word verbs. Once again. Two word verbs. Three. The return... The re-return of the two word verbs. A vengança dos two word verbs. Vamos lá. Começando aí pelo primeiro. To get rid of. To get rid of. To get rid of. O que seria to get rid of? Se livrar de. Se livrar de. tá inclusive veio aqui a visão hein já saca aí já saca aí leia pra gente aí joe é difícil que se livrar de velhos hábitos com certeza isso aí todo mundo sabe meu amigo já terminou essa pessoa terminou o namoro com você faz cinco anos supera lê a frase pra gente aí James muito bom então pode ser tanto superar um relacionamento uma situação difícil quanto uma doença tá quando você diz que você tá superando a doença quer dizer o que tá melhorando então meu avô tem uma gripe terrível mas ele tá melhorando tá superando tá ficando melhor tem essa expressão também to be over é outra coisa aí acabar encerrar inclusive a gente já viu não já foi a primeira que a gente viu cara já vimos to be over acabou encerrou game over times over tá próximo aí to give up o que que é to give up é eita e agora to give up para desistir dá um tempo dá um tempo não give up é tipo não mais acabou já era vem aí pra gente joe lê a frase ok jonathan give up smoking two years ago jonathan gave up smoking two years ago então to give up é você deixar de fazer parar com aquele negócio normalmente tá tem a ver com uma parada involuntária você não queria deixar de fazer mas você deixou por algum motivo por exemplo a lota people give up eating during the quaresma muitas pessoas desistiam de comer durante ou a noite lent during lent é isso aqui tá muita gente para de comer desiste de comer durante a quaresma não tem né um negócio que faz mas faz faz um o quê quaresma quer um ritual religioso é então muita gente fica sem comer quer dizer que você queria estar sem comer, não, é o jejum, fica sem comer, tá? Então, to give up something, digamos, por exemplo, ó, que James adora jogar futebol com os amigos, mas aí depois que ele tem filha, tá sem comer, é uma hipopótese, é uma hipopótese, é, be with his child, tá? Então, ó, James desistiu do futebol, deixou o futebol do lado, tá? Cortou o futebol pra quê? Pra ficar com a criança, tá? Então, essa é a ideia, to give up é você não fazer mais uma coisa, parar de fazer aquela coisa, né? Nesse caso aí, Jonathan parou de fumar o quê? Dois anos atrás. Very good, number, next, number next, to give in, to give in, é, eu nunca sei o que espera. Vamos lá, James, vem pro gente. I'll never know the answer, I give in. I'll never know the answer, I give in. Chegar a pessoa a mim com o que é o que é, eu falo, I give in, desisto, tá? Então, to give in, é ceder, desistir, tá? Ceder. Ceder. Isso, ceder ou desistir. É, give up também significa desistir, tá? Qual é a diferença? Eu li, eu senti vindo aqui, qual é a diferença do give up pra alguém vindo? Give up é mais pra mim mesmo, é tipo, ah, eu quero muito comprar um carro, isso aqui tá difícil o dinheiro, tá, aí eu... I give up, tá difícil, não consigo, desisto. É, enquanto que o give in, ele tá mais pra ceder. Digamos que eu tô aqui brincando, tô discutindo aqui com o James, aí eu falo, James, essa cadeira é verde, cara. Aí James fala, não é azul, não é verde, é azul. Bicho, eu estou vendo aqui, eu tô vendo que é verde, eu pôs, ó, é aqui azul. Ok, I give in. Ceder, desiste. Não é, não é discutir, desiste, é sua. Vamos dizer que é azul mesmo, tá? Então, essa é a ideia. O que vem, né, imagina duas pessoas no carro de guerra, você ceder, você faz o quê? Você solta, você cede, ceder. Não, você não tá, não consegue conhecer, junte-se a eles. Junte-se a eles, é, exato. Inclusive, existe esse ditado em inglês, tá? If you can't beat them, if you can beat them, join them. Se você não ceder, junte-se a eles, algo assim. Se você não ceder, junte-se a eles, junte-se a eles. Junte-se a eles, o beat aí no sentido de ganhar, de vencer, tá? Next, to grow up. To grow up. To grow up. Tá pra crescimento, crescer. Então, tanto crescer no sentido, realmente, crescer fisicamente. Isso aqui foi nos Himalaias, na montanha. Quanto, exato. Quanto crescer no sentido de criança. Crescer, ah, eu cresci em tal lugar. I grew up em tal lugar. Ou seja, ela cresceu no meio de vilarejo nas montanhas. Exato. She grew up in a small village in the mountains. Pode ser no Himalaia, pode ser no Laos, seja lá onde foi que ela tenha crescido. Então, um vilarejo nas montanhas. Crescer, né? Crescer. E por último, to hang around. To hang around. Go, Joe. We are hanging around here for too long. Let's go home. Let's go home. A gente tá dando mole por aqui há muito tempo. Vambora. Hang around. A tradução depende muito do local. Ela vai ser uma tradução muito específica de como cada grupo fala. Então, só quando você é mais novo, você não tem o que fazer da vida. Então, você fica com seus amigos na pracinha ali, conversando, fazendo nada. É o famoso passaporte. Vagabundando. Vagabundando. Não gosto de vagabundando porque dá a impressão de que todo mundo que tá fazendo isso é vagabundo. Não. Você pode estar hanging around com seus amigos. O que você gosta de fazer de passar o tempo? Eu acho que você está na praça. Hang around with my friends. Por que não? A coisa mais saudável que tem pra um jovem é hang around with your friends. Então, é isso que ele tá dizendo. We're hanging around here for too long. Let's go home. Ó, já estamos aqui, já ficamos aqui tempo demais. Vamos embora. Vamos pra casa. Vou chegar. Já falou, vou chegar? Já. Very well. Hoje dá tempo pra explicar, não? É, dá um tempo, é um tempinho. É, fica... Fica um tempo. Deixa eu ver se eu acho uma tradução legal aqui. Hang around. Ó, o pior é que ele realmente traduz como vagabundo e... Adorei. Então, ele dá aqui... Desliga aí, James. Então, ele dá aqui, ó... Spend time aimlessly. Ou seja, sem objetivo. Ficar esperando. Hang around. Tá? Olha aqui a frase. Undercover officers. Ou seja, policiais... Undercover, gente. Disfarçados. Fica o quê? Spend most of their time hanging around. Passa a maior parte do tempo fazendo o quê? Só ali. Nada. Só vagando. Vagabundiando. E como gíria, associate with someone. Olha, ele nunca fica tempo com aquela gang. Ele não fica por ali, sacou? Então, ele não anda pra aquelas áreas. Associado com todo mundo. Então, essa é a ideia aí, tá? Ficar de boa no canto. Sem motivo nenhum. Tá? Ficar de boa. Ficar de onde? Lá em cima. Onde, onde, onde? Ah, um bilhão de resultados. Tá com a mocha dos cachorros. Em 0,74 segundos. Tá com a mocha. Bicho, eu não brinco com o Google, não. Tá? Então, esse aí é o Hang Around. Let's go to speak up. Olha só. Hoje eu não tenho que fazer speak up. Liga aí, irmão. Já adianta na segunda-feira. Já adianta. Na verdade, o normal é a gente conseguir fazer speak up, porque às vezes a gente conversa. Jamie chegou cedo hoje também. Aí, o negócio tá saindo. Vamos lá. Número 1. Vou começar com o Joe. Joe, você o forgive. Eu não posso esquecer o que ele fez. Nada aí. É o forgive, não é o esquecer, hein? Forgive. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... E vou usar o lounge de novo. Vamos fazer o seguinte. A gente vai ouvir e repetir. Mas, desse jeito. James pergunta, o Joe responde. James pergunta, o Joe responde. Como é que é? Mas vai dar pra fazer tudo? Todinho, dá A gente tem 15 minutos ainda Dá e sobra Tá, Max, vamos embora Vamos Então vai ser o seguinte James faz a pergunta Joe responde Vamos Vamos I'll drop by next week I will drop by next week Kate looks very unhappy Kate looks very unhappy I'd better make sure she's alright I'd better make sure she's alright Very good Can you answer this puzzle? Can you answer this puzzle? I can't answer this puzzle I give up I can't answer this puzzle I give up How much do you owe him? How much do you owe him? Opa, tem um errinho aqui no meu livro Não sei se tem de vocês, hein? Ok Aí eu tenho O É pra ser O-W-E How much do you owe him? O Como é que é? Tem uma N, né? Então aí é pra ser O O-W-E Tá? O-W-E 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 Fica Say O O-W-E O How much do you owe him? Very well I owe him 100 dollars Legal que nos dois tem esse erro, né? Gente do céu I owe him 100 dollars Eu devo a ele Sem pau Sem conta I'm leaving I'm leaving Would you lock the door, please? Would you like Would you look The door, please? I just can't find my passport So, is that Next up I'm leaving I Respondeu You lock the door, please Se quisesse usar Make sure You lock the door, please Make sure to lock the door, please Yes Ok Tá? Nesse caso aí Ele tá fazendo pedido Como pergunta Você poderia fechar a porta, por favor? Tá Né? Nesse caso aí Você tá falando com pedido já Tipo Sacou? É aquele velho, tipo, você poderia? Sim, poderia. Não é fácil. O passaporte pode estar no meu bag. O bus pode estar no meu bag. O passaporte. Joe, para de trocar as palavras, cara. O passaporte. Passaporte. Como vai ser o weather? Como vai ser o weather? O forecast says it might rain Saturday. O forecast says it might rain Saturday. Very good. I wonder why Sandy is late. I wonder why Sandy is late. Very good. I think she might have missed the bus. I think she might have missed the bus. Why are you so busy? Why are you so busy? I will host a reception tonight. I will host a reception tonight. What's happened to your coat? What's happened to your coat? I spilled some coffee on my coat. I spilled some coffee on my coat. Let's have a picnic on the holiday. Let's have a picnic on the holiday. What if it rains? What if it rains? What if it rains? Mais uma vez, olha o que a gente falou aí. Então, vamos fazer um piquenique no feriado. What if it rains? E se chuva aí? Esses dias estão chuvosos. E aí, se chuva aí, o que a gente faz? What if you had won a big prize? What if you had won a big prize? If I had won a big prize, I'd buy a fancy car. If I had won a big prize, I'd buy a fancy car. I think the president should resign. I think the president should resign. He won't resign. He won't resign. Ele não vai... O que ele está dizendo aí? Eu acho que o presidente deveria resign. Quando o presidente desiste do trabalho. Aqui a gente se demite. Quando o presidente se demite, como é que a gente chama isso? Renunciar. 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 Very good. Então, eu acho que o presidente deveria renunciar. Ele não vai renunciar. They are walking too fast. Não renunciar aí. 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 They are walking too fast. We'll catch up with them later. Repita, por favor. We'll catch up with them later. We'll catch up with them later. What makes you sweat? What makes you sweat? Exercising makes me sweat. Exercising makes me wet. Aí, você não soltou o S. Você falou exercising. Exercising S. Exercising makes me sweat. Aí, você falou. Exercising makes me wet. Qual é o problema? Wet. É isso aqui. E agora? Quem tem wet? Aquele negócio que acontece quando você sai na chuva. Você fica o quê? Você vê se tá me deixa. Muito cuidado. Eu falo isso porque eu já cometi esse erro lá fora. Eu tava numa excursão do colégio e eu fui... Tinha um negócio que a gente tinha que passar por umas pedras em cima de um rio. Eu sem querer, opa. Eu escorreguei e caí com a perna no rio. Aí, eu fiquei. Obviamente, com a bota molhada. Quando eu falei. Vixe, eu tô molhado aqui. É uma refeição. Cuidado. Não fala isso. Não diga. A minha bota está molhada. Diga. Eu me molhei. Oh, I wet my... I wet my boots. Mas não diga. Eu estou molhado significa aquele negócio. É entendido pelo lado sexual. A gente tá aqui só andando. Você tá assim? O negócio é isso, bicho. Você gosta de dar umas coisas meio estranhas aí. Tá certo? Então, conheço, inclusive, pessoas que são assim. Conheço pessoas que são daí, gente. Vão se necessitar. Volto pra casa com fogo. Mas, isso aí é uma... Existe um jeito pra todo mundo, né, professor? Só muito cuidado porque vocês não querem sair falando coisa errada por eles. Mas o intercâmbio só vai se for enviado na faculdade. Não. Existem empresas que fazem intercâmbio aqui. Normalmente, pra você fazer intercâmbio, tipo, o intercâmbio presume que você vai pra estudar ou pra conhecer a cultura ou alguma coisa assim. Então, pra isso, você tem que ter ou uma empresa de intercâmbio que tem por aqui, tem uma empresa de intercâmbio. Existem empresas que fazem isso. Tipo, PBS, tem umas outras porque eu não lembro o nome agora. Ou, se você conseguir uma bolsa como foi o meu caso. Eu consegui... Quando eu fui, eu fui pelo programa Fulbright, que é dos Estados Unidos e eles levam pessoas de todos os países pra lá. E, quando eu fui pro Canadá, eu fui pelo Ciência Sem Fronteiras. Que aí era um programa brasileiro... De um ano, não foi? Isso. Que era um programa brasileiro que levou pessoas daqui lá pra fora. Teve muito problema. Nossa Senhora. Vixe, o que teve brasileiro que se aproveitou fazendo besteira não foi brincadeira. O senhor se cadastrou fazendo a faculdade e você participou de um sorteio e foi... Não é sorteio. É processo seletivo. Você tem que fazer as provas, tem que fazer prova de ciência, saber qual é o nível do seu inglês. Agora, deixa eu dizer, nos dois, tanto no Fulbright quanto no Céu Sem Fronteiras, sobraram vários. Por quê? Porque... Muita gente... Como é que o senhor olha aqui no Brasil sem conhecer nada e fica na casa dos outros lá. Então, normalmente, quando você vai num caso assim, você não chega lá desamparado, não. Nesses dois processos, tipo, o programa... Já tem tudo se relaxado. Eles já entram em contato com as faculdades. Então, quando você chega lá, já vai no motorista da faculdade e vai pegar no aeroporto, já leva, já vai explicando alguma coisa. No primeiro dia, já tem uma orientação, eles pegam você para a salinha e dizem, ó, aqui é assim, 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 você vai ficar em tal lugar. E tudo isso, você já vai sabendo. Não, quando eu chegar lá, eu vou ficar na casa do Toninho. Não, você não vai chegar lá, eita, aqui nos Estados Unidos, e agora? Cheguei lá, tem o carinha lá. Sabe quando você vai pro aeroporto e tem um pessoal segrando o nome da pessoa? Tem uma pessoa segrando o nome, ah, let's go, let's go. toda vez tem isso. Você não chega lá desamparado. Porque realmente você não é isso. Chega em outro país, já nervoso, já deu o paro. Vou ter que falar inglês para o melhor ver a minha vida, realmente minha vida é depender disso. E você não tem um amparo, bicho, complicado. Então, normalmente, esses programas, eles têm. Essas empresas que fazem intercâmbio daqui, mesma coisa. Quando você chega lá, eles sabem qual é o seu voo, que hora chega, então quando você chega lá, tem alguém já lhe esperando, tudo esquematizadinho. tá bem assim mesmo. Ok? No mais, meus amigos, that's it for today. That's all, folks. I will see you next Monday. É só na outra, como é que é criado? É. É só na outra. Valeu, valeu, Joe. See you next time. Exactly.